Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindo a mais um Tome Nota, que bom que vocês estão aqui. Nós estamos aí nessa saga da nova revista, e que tá incrível, a igreja e a cidade. Essa aqui, você tem que estar estudando ela. Olha aí o pastor Eberson também mostrando. Mostra aí de novo, pastor Eberson, a revista. Mãos, pensa numa revista que tá top, né, pastor? Essa revista tá demais. Muitas boas revistas foram produzidas aí nos últimos trimestres, mas essa aqui, a igreja e a cidade, cara, tô encantado com o material que foi produzido, de verdade. Rapaz, eu também tô assim, estonteante, cada lição mais top que a outra. E já apresentando também, né, hoje nós vamos estar aí comentando a lição número 4, Cristianismo e as Desigualdades Sociais, escrito pelo nosso líder, pastor Eberson. Dá um salve aí pra galera, pastor. E aí, pessoal, tudo bem? Então, essa lição foi um presente, sabe? Porque a gente fez lá, né, montou a grade com os escritores e tal. E aí o escritor da lição não pôde fazer, né? Então, a gente acabou tendo que desenvolver aí. Enfim, eu fiquei muito feliz por poder colaborar com esse material, com essa revista. E com esse tema específico que é muito interessante. Amém. E falar sobre essa revista, como a gente falou, está com uns temas muito legais, com uns temas bastante atuais. Eu acho que nunca se falou tanto sobre essa questão de desigualdade social, haja vista o tempo que nós estamos vivendo, tempo isso de pandemia. Nós, inclusive, da Rede Morado, temos um Morado em Ação, que tem contribuído e ajudado muitas pessoas aí nesse sentido. E eu queria que o senhor já começasse aí conversando com a gente, pastor. Aqui o senhor cita algo que eu achei bem interessante sobre a Lei Régia. O que é essa Lei Régia? E por que Tiago desenvolve essa linha de raciocínio? Então, a Lei Régia, também conhecida como Lei do Reino, né? Ou Lei Verdadeira, né? Porque naquela época havia várias leis, digamos assim, né? Tinha as leis que eram invencionistas dos fariseus, né? Que realmente não tinha nada escrito, né? Não era Deus que tinha mandado, e eles disseram que era como se Deus tinha mandado. Mas a Lei Verdadeira, a Lei Régia, é aquela que Jesus deu, né? Então, Jesus, quando ele vai falar dos mandamentos, ele resume, né? Amar é o Deus assim, mas todas as coisas. Amar é o próximo como a si mesmo. Então, o apóstolo Tiago, ele começa aqui, já pegando esse gancho, ó lá. A Lei Verdadeira, aquela que a gente acredita, aquela que Jesus passou, né? Ela fala sobre amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, qual que é a ideia de Tiago aqui? Já introduziu o assunto aqui, mostrando o seguinte, que pra Deus não tem distinção, não tem vírgula aqui. Amarás o teu próximo a não ser que, né? Embora que, não, não, é amarás o teu próximo. Independente de quem ele seja, independente da classe social, independente de cor da pele, independente do time que ele torce, independente do bairro onde ele mora, né? Então, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o Tiago aqui, ele fala de igualdade mediante o amor de Deus, né? E é interessante, por exemplo, se a gente vai lá pra 1 João, capítulo 4, versículo 20, João dá uma pedrada, assim, com força, né? Ele diz o seguinte, é impossível dizer que eu amo a Deus, se não amar o meu próximo. Porque como é que eu posso amar a Deus a quem eu não vi, se eu amo o meu próximo a quem eu vi? Então, a ideia é essa. Nós devemos amor ao próximo. E independente de qualquer situação. Amém. E é muito importante, né? Essa questão do amor ao próximo, eu gosto de lembrar, assim, que é muito fácil a gente chamar aquela pessoa que está do nosso lado. Pessoa que, e a gente, na verdade, tem uma tendência errada, e o senhor até aborda aqui, sobre a gente ser muito solicitado, amar aquelas pessoas que são bem de, tem uma condição financeira estável, pessoas que a gente sabe que talvez não vai vir até requerer algo da gente. Mas a gente mostra aqui, na verdade, na lição mostra que nós temos que amar a todos, como o senhor falou, sem fazer acepção, sem fazer distinção das pessoas, né? Contudo, a gente sabe também... Oi, pode falar, pastor. Então, nessa linha que você está falando, é bom que Jesus diz o seguinte, né? Se você amar quem ama vocês, grande coisa, até os publicanos fazem isso, né? Então, agora, e publicano era uma forma de ofender, né? Era como se dissesse assim, até os políticos fazem isso, né? Enfim, usando o termo de hoje, que hoje os políticos estão sem muito crédito, né? Então, e a ideia é justamente essa nisso, o seguinte, o Tiago diz o seguinte, tem que olhar para o rico e para o pobre do mesmo jeito, porque ambos precisam de Deus. Ambos dependem da misericórdia de Deus, ambos são pecadores, ambos precisam de amor, né? Então, existe algo que os dois se igualam na dependência do Senhor. Glória a Deus por isso, aleluia! E é muito interessante, porque também aqui no segundo tópico, que tem aqui, combatendo a desigualdade social, é abordado algo muito, muito, muito importante. Nosso papel como igreja não é simplesmente fazer, não fazer, na verdade, acepção de pessoas. Porque se fosse só isso, talvez muita gente conseguiria. Beleza, eu não trato ninguém aqui diferente. Mas será que tem algo mais profundo que a igreja tem que fazer? Ou é simplesmente não fazer acepção de pessoas, está tudo bem, está tranquilo? Então, se a gente for olhar na raiz, como é que eles combatiam a desigualdade social, o negócio era pesado, né? Lá em Atos capítulo 2, vai dizer o seguinte, né? Todos estavam juntos, tinham tudo em comum, estavam juntos na oração, no partir do pão, na comunhão. E aí o pessoal vendia as propriedades, repartia entre eles, então, porque eles queriam igualar. Eles queriam que ninguém ficasse melhor que os outros, né? E aí, naquela, eles instituíram aí uma assistência social, um cuidado com aquelas pessoas que estavam precisando de dificuldades, passando por dificuldade. Aí no capítulo 6 de Atos surge o problema, olha só, tem gente passando fome, tem gente que não está recebendo cesta base. Então, Pedro fala o seguinte, ó, então, a gente está pregando, então vamos preparar um pessoal para servir as mesmas. Então, ele entende que a igreja tem uma responsabilidade social, que a igreja tem que cuidar daqueles que estão com necessidades, daqueles que estão, que faltam algo para eles, né? Então, a igreja tem que lutar contra a desigualdade. Então, contra a desigualdade em todos os aspectos, né? A gente tem que lutar contra a desigualdade, por exemplo, na nossa pregação. A nossa pregação tem que ser inclusiva, tem que ser uma pregação para todos, não só para uma classe social, não só para um grupo de pessoas, enfim, o evangelho é para todos, né? Mas nós temos que entender o seguinte, tem alguém perto da gente precisando de comida? Então, nós temos que ser a resposta da oração dela. Nós temos que ser a mão do Senhor na vida delas, né? E aí tem muita gente que fala assim, não, eu não tenho que ajudar vagabundo, não, desculpa até o termo aí, né? Mas a ideia aqui, né? Paulo até discorre sobre isso depois, lá na carta ao sucesso da licença, quem não quer trabalhar, que não coma, né? Mas em Gálatas ele diz o seguinte, nós temos que cuidar das pessoas, especialmente os da família da fé, né? Então, é inadmissível, por exemplo, nas nossas igrejas, a gente tem lá um belo púlpito, um mega som, e tem gente passando fome, né? Então, primeiro, a gente tem que cuidar da família da fé, né? Então, a igreja tem uma responsabilidade contra isso. A igreja também tem uma responsabilidade, por exemplo, na pregação, né? Então, a igreja tem uma responsabilidade até política, mas quando eu digo responsabilidade política, eu não estou falando que a igreja tem que ter um partido político dos crentes, não. Bancado, evangélico, não, não estou falando disso. Estou dizendo o seguinte, que a igreja... Partido góspel. É, a igreja tem que ser, ela tem que instruir. O eleitor e o eleito. Então, ela tem que chegar e falar para o eleitor, ó, você, na hora de se escolher, você tem que pensar assim, assim, assim. E tem que falar para o eleito também, porque tem várias pessoas que são eleitas graças à igreja, nós sabemos disso, né? Então, nós temos que dizer, ó, você que é eleito, você tem que pensar assim, assim, assim. Então, é nessa questão. Não é apontando, ó, vamos votar todo mundo nesse. Não, ó, traz as variáveis que a equação já vai ser formada. Você não precisa falar, ó, irmãos, nós precisamos de gente assim, que pensa assim, que coisas falam, e pronto. Assim nós vamos combater a desigualdade, né? Então, a igreja tem que, inclusive, né, eleger pessoas que lutam contra a desigualdade social, não pessoas que privilegiam uma minoria, né? Então, nós temos que pensar isso. A eleição está chegando, estamos ano 2022, ano de eleição. Então, vamos pensar nesse aspecto. O que a Bíblia tem a dizer em quem nós vamos votar, né? Vamos colocar tudo na mesa, né? E aí a gente vai pensar, orar, e Deus vai dar um direcionamento. É verdade. Inclusive, a lição anterior, pastor, nós estudamos justamente sobre essa questão, né? A verdadeira política. Então, o que o senhor falou é extremamente importante. Nós devemos nos importar, de fato, com as pessoas. O senhor usou um termo aqui agora, que eu achei muito legal, que é a questão de ser a resposta da oração de pessoas. É a resposta da oração de alguém. Muitas vezes, a gente acaba terceirizando, né? Jogando em cima de outras pessoas a responsabilidade. Tem pessoas que usam aquele termo, tem aquela questão... Não, tem umas pessoas que simplesmente doam, outras ajudam orando e outras ajudam fazendo. Mas isso não quer dizer que a gente... O fato de eu doar e ter possibilidade de doar alguma coisa, eles não me enzimem de fazer também nada. Não, eu vou cruzar os braços, não. Nós temos que nos esforçar ao máximo para ter os nossos irmãos, como a igreja primitiva fazia também, né? Então, eu sempre gosto de lembrar, a igreja primitiva... Muitas vezes a gente fala assim, a igreja primitiva é como se fosse outra igreja, né? Mas a igreja primitiva é a igreja do Senhor Jesus no passado. Então, nós somos a igreja. Então, por exemplo, a gente lê a igreja primitiva. Eu prefiro falar a nossa igreja nos tempos primitivos. Ou então, a igreja do Senhor Jesus nos tempos primitivos. Porque é a mesma igreja. Então, se a gente perder a essência do que era a nossa identidade lá atrás, então está na hora da gente resgatar isso, né? E colocar em prática aquilo que de fato nos representa. Aquilo que de fato representa o cristianismo. É verdade. Isso é muito importante. A nossa igreja é da época primitiva. Isso aqui já dá um corte, ó. Não percam isso aí. Pastor, continuando aqui, a gente, como nós falamos aqui agora, nós somos a igreja de Jesus. E nós precisamos agir segundo ele, ser cristãos, os seus imitadores, pequenos cristos. Então, nós não podemos, como nós falamos, simplesmente ficar fazendo acepção de pessoas. Nós temos que nos doar. Temos que, de fato, como o senhor falou, não simplesmente nos importar com templos maravilhosos. E no Comébio, agora em outubro, nós vimos muito isso. Muitas pregações falando isso. Mas, realmente nos importando com as pessoas. Jesus fazia isso. Jesus se importava com as pessoas. Jesus parava ali, debaixo da figueira, para falar com o Zaqueu. Jesus parava e dava atenção para aqueles que, talvez, a sociedade colocava como pessoas improváveis. No relacionamento de Deus com o homem, baseado nisso, existe algum tipo, existe acepção, alguma acepção? Não. Eu gosto muito da frase do pastor Luciano Subirá, que diz o seguinte, Deus não tem filho preferido, que se ele tiver, aí é dele, se não for eu. Então, a questão não é essa. Deus não tem filho prejileto. Deus não privilegia pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Pedro disse isso quando estava pregando os gentios. Por quê? Que dava essa ideia que os judeus, é os judeus, pai... Não, não. Deus não faz acepção de pessoas. E nós vemos isso, por exemplo, no decorrer de toda a narrativa bíblica. Nós vemos histórias de reis, mas nós vemos histórias de escravos. Nós vemos histórias de povo vencedor, mas de um povo que passou dificuldades. Então, se você vai olhar lá para os evangelhos, você vai ver Jesus salvando a Samaritana. Samaritana, a mulher que já tinha quantos maridos, gente? Mas Deus salvou também o Nicodemos, o mestre da lei. Deus salvou o Filemon, que era rico, mas Deus salvou o escravo onésimo. Então, Deus salvou letrados e ignorantes, homens e mulheres, ricos e pobres. E aí, até pegando um gancho de uma parte interessante que a gente tem na lição aqui, sobre a questão do racismo, você pode ver que a Bíblia nem faz menção. Porque é uma coisa tão óbvia. É uma coisa tão... Tipo assim, não deveria haver discriminação por causa de cor da pele. Eu até peguei um trecho de uma palavra do Vô de Baucho, que diz o seguinte, que nós estamos todo mundo da mesma coisa. O que acontece é que uns têm mais melanina que outros. Então, não deve haver acepção de pessoas nesse sentido. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha e fala assim, agora o corintiano que está orando, deixa para lá. Deus não faz isso. Deus não olha e fala assim, ixi, ah, não, esse aí... Esse aí jogou videogame ontem o dia inteiro, eu falei, eu ri. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Deus, eu gosto muito desde lá de Filipenses 2, 10, 11, que é como a gente encerra a lição, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, que é grande, Deus Pai. Então vai chegar um dia em que todo mundo, todo mundo aqui está falando de todo o universo, está falando de anjos caídos, de anjos celestiais, está falando de homem, está falando de animais, plantas, todos vão reconhecer, todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então Jesus veio para todos. O ponto central do evangelho é que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo, todo, todo aquele, ou seja, não tem acepção aí, não tem vírgula, todo, exceto esses, não. Todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então você que nos ouve, Jesus morreu por você, morreu pela sua família, morreu até pelo seu amigo chato lá da faculdade, no trabalho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É verdade. A gente precisa entender isso, que uma vez que Deus não faz acepção, quem somos nós para nos colocar, para colocarmos, como você diz, diferenciação, distância, separação entre nós mesmos, uma vez que Jesus, e eu gosto sempre de lembrar desse versículo de João 17, ele ora e pede ao Pai que nós sejamos um. Né, né, pastor? E o que a gente precisa entender é isso, que nós, como igreja, somos um, e juntos, como um, nós vamos conseguir viver coisas extraordinárias na presença de Deus. É isso aí. Então, para que todos sejamos um. É impossível ser um com o Pai se a gente não for um com nós. Entre nós, primeiro. Primeiro a gente faz a lição de casa, depois o Senhor é um conosco. Amém. Gente, passou bem rápido, nem deu tempo para esquentar aqui. Essa lição está incrível, assim como as outras, e vale a pena mesmo você estudar. Pastor, se eu tenho algum... Esqueci o nome da palavra. Alguma sugestão, algum conselho, na verdade, para o pessoal que vai dar aula, que o que eles podem fazer para conseguir ministrar melhor essa aula? E manda um recado, só faz o agradecimento aí do Senhor também. Eu acho que o professor tem que ter ideia do contexto que ele está vivendo, né? Será que no seu contexto imediato há alguma discriminação por conta do grau de estudo? Será que perto dele? Será que na igreja dele há pessoas que são vistas diferentes por causa da sua classe social? Será que num contexto imediato? É importante pensar. E o aluno que está indo para a faculdade? O que ele está vendo lá? Então, tentar aplicar a palavra dentro do contexto que as pessoas estão inseridas. Então, eu falei aqui de trabalho, falei de faculdade, mas talvez na sua realidade, você, professor, tem algo aí mais claro que você deve abordar, deve ir a fundo, né? E a palavra de Deus tem as respostas que nós estamos procurando, né? Então, no mais, é mergulhar nas Escrituras aí, dar uma lida boa em Tiago, capítulo 2, e nos seis primeiros capítulos de Atos lá, eu tenho certeza que vai dar uma clareada boa aí para você dar essa aula do livro. Amém. Pastor, muito obrigado mais uma vez, tá? Estamos chegando aí no nosso comércio, né, pastor? Quem não fez inscrição, ainda dá tempo, né? Isso aí. Você que ainda não fez inscrição, né? Corre, porque senão você vai ficar sem vaga. O Comet 57 está chegando aí 26, 27, 28 de fevereiro, 1º de março, tá bom? Deus abençoe vocês, né? Tenham uma excelente aula e a gente se vê aí muito em breve no Comet ou em alguma outra divulgação aqui nas nossas redes sociais. Amém. Pessoal, não se esqueça, não se esqueça de curtir esse vídeo, você precisa curtir, compartilhe com seus jovens, deixe o seu comentário, foi incrível mesmo mais essa lição, mais esse Tome Nota. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, Deus abençoe, obrigado por ser esse canal de bênção das nossas vidas e é isso. Valeu, gente, Deus abençoe vocês. Tchau, tchau. 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 Tchau.